O Jóia Tauro é o maior porto de contentores do Mediterrâneo. Todos os dias os serviços aduaneiros soltam aqui os cães polícia. Neste porto, que é o maior empregador da Calábria, são descarregados por ano 3 milhões de contentores. Ao mesmo tempo, o Jóia Tauro é o maior entreposto de droga na Europa. Apenas uma pequena parte da droga descoberta. É graças ao ouro branco aqui desembarcado que a drangueta calabresa se tornou a organização do crime mais poderosa da Europa. O problema da elite da drangueta não é que de arricchirsi, mas de justificar a riqueza que já têm. O problema deles é far uscire, à luz do sol, os soldados que têm armazenado. O comandante Vincenzo Caruso foi transferido há 4 anos para a aduana de Jóia Tauro com a missão de melhorar a cota de apreensão de cocaína. Conseguiu o objetivo, embora saiba que se descobre apenas o máximo de 10% de toda a droga que é traficada através deste porto para o mercado europeu. Numa verificação aleatória, Vincenzo Caruso e a sua equipa já percebem-se de que alguns contentores haviam sido fechados com selos falsos. Isto significa que os contentores foram abertos na América do Sul antes do embarque e que após a introdução da cocaína, os contentores foram de novo cuidadosamente selados. O trafico de cocaína é um negócio importante. O trafico de cocaína é um negócio mais lucrativo. A droga é vendida nas ruas da Europa por um preço 100 vezes superior ao do seu custo na Colômbia. É uma gigantesca margem de lucro. A Europa tornou-se o mercado mais importante da cocaína. A Andrangheta desempenha um dos papéis mais importantes no negócio internacional da droga. Altera constantemente os caminhos do tráfico e os métodos. As perdas devidas ao controlo na fronteira, feitas pela polícia, apenas abeliscam. A guardia de finança foi provada por diversas indaginas feitas pela guardia de finança, que parte do personale dos laboratórios do porto são, digamos, organizados por organizações criminales. A guardia de finança, de recente, a, digamos, conduta de arrestos com diversas operações, também de personale que trabalhava ao interno do porto de Gioia Tauro. Já antes da construção do porto, nos finais dos anos 80, Andrangheta se havia tornado a mais poderosa organização da Calábria. Esta organização mafiosa, dividida por 160 clãs locais, aterroriza o sul da Itália há mais de 80 anos. A máfia regional camponesa começou por enriquecer à custa de pressões exercidas por causa de dívidas, roubos e duvidosos contratos de construção. Com o comércio da cocaína, tornou-se uma empresa internacional globalmente perigosa, com 6 mil associados e um total de vendas anuais acima dos 50 mil milhões de euros. O jornalista Miquel Albanese, da Gioia Tauro, ousou escrever acerca dos negócios obscuros da Drangheta e esclarecer o processo de envolvimento de um dos clãs mais importantes em negócios duvidosos. Desde aí, passou a estar na lista negra da máfia. Há um ano que só pode ser de casa acompanhado por guarda-costas. Para a entrevista, escolheu um local de fácil vigilância. Não pode fazer a vida que fazia antes, é muito, muito burto. É cambiada completamente, porque não é mais um homem libero, não pode sair da solo. Eu, quando saio de casa, devo chamar a polícia, vem com uma máquina blindada, me prende e me acompanha onde devo andar. Mas, obviamente, capisci bem que, por um jornalista, vivendo com a escorta, significa cortar um ala. Miquel Albanense rediz artigos contra a Drangheta há mais de 20 anos. Na sua opinião, as pessoas da Calábria deveriam ter, finalmente, a coragem de falar sobre a atividade criminosa da máfia, para que ela perdesse o seu poder de influência. Em quase todos os investimentos feitos na Calábria, a máfia tem partilha nos lucros. Cada quilómetro da A3, a autostrada construída em direção ao sul da Itália, serviu para branquear milhões de euros que entraram nos bolsos dos mafiosos. O resultado foram décadas de atraso. Até hoje. Uma parte dos lucros ilegais decorre de atividades suspeitas na construção civil. Este vídeo da polícia mostra os investimentos dos clãs mafiosos Moradito e Aquino. O seu património, no valor de 420 milhões de euros, foi desconfiscado em 2013. Em Régio, capital da Calábria, a Câmara Municipal foi dissolvida em 2012 por estar ligada à máfia. A administração desta cidade, com 200 mil habitantes, foi entregue a três perfeitos vinhos de Roma, a fim de reprimirem a influência exercida pela drangueta. O Palácio da Justiça de Régio mais parece uma fortaleza. São necessárias profundas medidas de segurança que garantou a proteção de advogados e juízes. Para chegarmos juntos da mais alta autoridade que persegue a máfia calabresa, temos de passar por vários pontos de segurança e atravessar um labirinto de escritórios. Nicola Grateri, representante da Procuradoria-Geral, vive há décadas sob forte vigilância policial para que não tenha a mesma sorte os procuradores Borsellino e Falcone, vítimas de um atentado à bomba levado a cabo pela Cosa Nostra, em Palermo. E o risco percebemos, por exemplo, das declarações de aqueles poucos colaboradores de justiça que existem, ou seja, me é capitado de escoltar as interrupções ambientais, onde se falava do modo como me deviam me matar. Então, estamos a procurar de estar atentos, evitando de mudar de percorsos, de mudar de horário, evitando de andar em lugares públicos, eu não vou para o cinema há quase 30 anos. A luta contra a máfia passou a ser o objetivo da sua vida. A estrutura de Andrangheta é, principalmente, familiar, então, a característica principal, prevalente, é o vincolo de sangue, que lega os affiliados. Essa rende dura, granitica, impenetrabile, onde o risco do laboratório de justiça é quase quase zero. Muitos clãs da Andrangheta vivem nas montanhas de Aspromonte, na cordilheira central da Calábria. Aqui, o Estado tem pouca força. O pouco que se sabe sobre a vida destas famílias é através de rusgas e interrogatórios. Este vídeo da polícia mostra a riqueza clandestina e o gosto peculiar de um membro da máfia. A brigada encontrou não só dinheiro, como também uma saída secreta para uma eventual fuga. Há uma sorte de tirocinho para entrar a fazer parte da Andrangheta. Este vídeo, feito em segredo pela polícia, causou sensação. Permite pela primeira vez um olhar sobre o ritual de admissão na Andrangheta, tão religiosamente ocultado. A pessoa que por um ano e meio o Brasil o ha levado, o ha allenado, se não capisce, se não ha capito que este jovem pode ser um valente andrangheta e se esbalha, porque, por exemplo, este jovem diventa um colaborador de justiça, se pode remetere com a vida também a pessoa que o ha portado. San Luca foi a terra natal do assassino que em 2007 disparou sobre seis pessoas em Duisburgo. O homicídio, ocorrido diante de um restaurante italiano, chamou a atenção de todo o mundo e acordou à Alemanha pela primeira vez para o perigo decorrente da Andrangheta. O assassino disparou 54 tiros sobre as vítimas que se encontravam dentro dos seus automóveis. Este ato de vingança entre clãs inimigos mostrou, de modo abrupto, que Andrangheta também tem um pé assente na Alemanha e de uma forma bastante efetiva. O autor do atentado foi preso em Amsterdão, em 2009, e enviado para a Itália. O condicionamento, a Andrangheta é violência, é morte, mas também é consenso social, no sentido de que a Andrangheta é um poder real, por que a gente tem medo, pega a esquerda. Rosa Quatrone e as irmãs viveram bem de perto o poder da Andrangheta. O pai foi assassinado em 1991 por uma brigada da máfia, por se ter intermetido demais em obras controladas pela organização, sendo ele chefe de repartição de obras. Quando o pai morreu, Rosa tinha 14 anos. Anos mais tarde, a mãe morreu de cancro, causado, na opinião de Rosa Quatrone, pelo desgosto sentido com a morte do marido. E l'hanno ucciso davanti ai nostri occhi. L'hanno... E noi abitavamo, io lo definisco, il mulino bianco. Noi abitavamo in un ex mulino dove si produceva grano. E purtroppo era un posto ideale per commettere un omicidio e lui stava rientrando alla macchina e di fronte casa noi lo stavamo aspettando, era un sabato sera, dovevamo uscire, all'incirca erano le otto di sera, abbiamo sentito arrivare la macchina e poi abbiamo sentito gli spari. E quindi, sì, era... l'abbiamo avuto in maniera diretta, l'abbiamo proprio sentito. a famiglia rosa famigliari cerchiamo e diciamo stato. La confisca è stato uno strumento ottimo nella lotta alle mafie perché ecco, le mafie hanno bisogno di denaro e di consenso. La confisca significa togliere sia il denaro e sia il consenso. Toglono il consenso perché loro non possono dire più questo palazzo è mio, è segno del potere, questi terreni sono segni del potere. Domenico Fazzari lidera a cooperativa Libera local. Seoi prodotti biologici sono commercializzati in tutta a Italia. Il stato confiscato in ultima década circa 6500 terreni e villi e edifizioni da mafia. È un acontecimento único nella Europa. Il movimento Libera a Terra è attualmente un pilar importante nel movimento della luta antimafia in Italia. Ma hanno tutti di vivere con molto cuidado. nel corso degli anni ormai sono passati più di dieci anni abbiamo subito tanti diversi attentati in questi anni molti ai mezzi alle attrezzature proprio qui su questo territorio ci sono stati sabotati i trattori i mezzi in un altro terreno sono stati rubati incendiati anche i nostri mezzi trattori quindi siamo costretti quotidianamente a spostare i mezzi con dei camion sui vari terreni dove ci sono le varie culture all'inizio ci chiamavano i pazzi cioè era da pazzi fare impresa agricola sui terreni utilizzare terreni confiscati era da pazzi fare impresa agricola su quei terreni in quelle condizioni e in queste condizioni sono passati dieci anni non siamo più i pazzi perché in questi dieci anni siamo riusciti a costruire a dare lavoro a tanta gente a italia non surgiram apenas cooperativas e movimentos de cidadãos contra a mafia também o estado professora os seus métodos a muitas rusgas e apreensões bem documentadas por imagens obtidas pela polícia meios de interrogatório de investigação mais aperfeiçoados conduzem a melhores resultados nas perseguições cada vez é maior o número de membros da drangueta a serem identificados e condenados mas ainda não são suficientes no combate contra a elite desta organização l'andrangueta é quase o monopolio de importação de cocina na Europa porque existem homens de l'andrangueta que vivem estabilmente na Sud-America que vivem em Sud-America que lì procuram de comprar o mais de cocina possível para ter o mais o mais o mais é uma mafia que riesce a comprare em conto vendita que riesce a ter a ver a droga e pagarla depois que la vendono entretanto não só a polícia mas também a própria máfia mudou a sua estratégia enquanto antes vigoravam as mortes e os raptos ela procura agora agir em segredo o tráfico de droga segue um modelo diferente a drangueta procura agora efetuar a lavagem de milhões ganhos e aplicá-los a investimentos com o com o dinheiro de guadagnar, mas é um fato de prestígio. Ser presente, haver trabalhado por uma família de Andrangheta na Expo 2015, é uma externação do poder. Em maio de 2015, a Expo foi inaugurada em Milão. Mas há muitos anos antes, era claro para Andrangheta que a atividade de construção em torno desse evento mundial seria uma oportunidade única para enfraquecer a economia legal e se infiltrar nela. A região de Milão é uma das regiões económicas mais fortes da Europa. Muitas famílias calabresas migraram nas últimas décadas para o norte. Foi desta forma que Andrangheta aí se instalou. Abastece o mercado da cocaína e atua na indústria da construção. Na Universidade de Milão, o professor de Sociologia, Nando Dalla Chiesa, investiga a influência da criminalidade organizada sobre a economia local. O que é a Andrangheta que se está expandindo em Lombardia, em Piemonte, em Ligúria, e em Milão e România? A sua característica é aquela de apontar a conquista do território. Ou seja, de não acontentar-se de fazer-lhe afares, mas quer conquistar as regiões do norte o mais possível. A construção deste canal no meio da cidade, pouco antes da inauguração da Expo 2015, foi aproveitada pela máfia. Os construtores foram ameaçados e colaboraram depois com a máfia. Pai é cambiado o prefeto de Milão, da quello que disseva que não existia a máfia como empresa, a um prefeto que é emanado mais de 70 interdítive na confronto de empresas mafiosas, colocando-se fora os trabalhos. Mas a dependeram todos os trabalhos de movimento terra, todas as obras públicas, e depois todos os trabalhos de serviço, faquinagem, catering, polícia, instalações, turismo, coisa que, segundo me, ainda pode fazer. Também na Côte d'Azur, na região de Nice, a drangueta tem uma forte presença. Pelo menos seis das suas famílias estão aqui estabelecidas. A Côte d'Azur é especialmente atraente para investigadores pouco honestos, da Itália e de todo o mundo, por causa dos preços elevados. A jornalista Hélène Constantin reuniu documentação sobre a influência da máfia na riviera francesa e publicou um livro sobre o tema. Foi a polícia italiana que acabou por descobrir as atividades criminosas da família. Em Bordiguerra, no lado italiano da fronteira, confiscou os bens do clã Pelegrino. Neste processo contra o clã Pelegrino, descobriu-se que havia membros da família envolvidos em atos de corrupção, chantagem e lavagem de dinheiro. Muitas testemunhas receberam ameaças e recusaram-se a depor durante o processo contra os acusados. No entanto, o procurador do Ministério Público conseguiu que lhes fossem aplicadas as penas mais severas. Em Bordiguerra, no entanto, não é nada, 12 anos! Centro? Eu. Certo! Tu me dê que da hora, tu a vici? Los portaram-se e quão, quando eu me engano 200 anos! Cão de via, é o caro disso! Não me engano, eu me engano! É o cara de futebol! É o cara da suerte! A gente, a gente não vê, É o cara de futebol, o cara da vida! Ferro! 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 Cap Ferrat, entre Nice e o Mónaco, é uma das zonas residenciais mais caras de França. Não só a drangueta aplica aqui o seu dinheiro, o resultante da droga, como também a oligarcas russos investem centenas de milhões de euros nas vilas mais caras do país. Em muitas transações, segundo a investigação de Eliane Constantin, entra o esquema da corrupção. A polícia investigou, por exemplo, o presidente da Câmara da região. A aquisição das emblemáticas vivendas é realizada, na sua maioria, através de sociedades imobiliárias. Os verdadeiros negociadores e financeiros ficam geralmente na sombra. A documentação exibe geralmente capitais consonantes nomes exóticos, sediados nas Bermudas ou nas Ilhas Caimão. As agências imobiliárias oferecem uma forma legal de investir os milhões de ganhos ilegalmente. É para dissimular a origem dos fundos, qual é o dinheiro que serve para isso. Um notaire que encontrei em Marseille dizia que as SCIs são máquinas de lavagem de sal. São realmente zonas de não direito, onde as reglas habituelles do urbanismo não se aplicam. E isso permite um maquiagem muito difícil de elucidar. Nesta esquadra de polícia em Nice, funciona a divisão do crime organizado. O comissário Frizon trabalha frequentemente com a polícia italiana, que possui meios mais eficientes de luta contra a máfia. A máfia opera não só no sul da Europa, mas também no norte. E há já algumas décadas. Na Alemanha, a região de Algoa é o baluarte da drangueta. As malhas de rede já têm história. Nos anos 50, houve italianos a emigrar para a Alemanha. Muitos trabalhadores foram de San Luca, na Calábria, para Algoa. Imprimiram a sua marca na cidade de Campton. Os imigrantes queriam apenas um bom emprego, mas muitos tinham ligações à drangueta. Nos anos 80, a polícia italiana começou a perseguir com maior intensidade os mafiosos em Itália. Estes procuraram proteção junto dos seus parentes em Campton. E aí, montaram os seus negócios. Giorgio Basile, um assassino da máfia, que conta com 30 mortes na sua consciência, quis esconder-se em Algoa, mas foi descoberto pela polícia e preso. Veio a ser, mais tarde, uma importante testemunha na luta contra a drangueta. No centro de Campton, foi descoberto um depósito de droga disfarçado numa pisaria. E em 2009, houve mais descobertas. Cocaína dissimulada em caixas de bananas, em dois supermercados, no valor de 2 milhões de euros. Em fevereiro de 2015, no Tribunal Estatal de Campton, um polícia foi acusado. Especulou-se nos jornais que ele seria um chefe do tráfico de droga da máfia, que já havia tentado, em tempos, infiltrar uma informadora junto das autoridades de Campton. O caso alertou todos os estados alemães. Armin An esfiava a investigação do tráfico de droga em Algoa, enquanto ele próprio era viciado há anos em cocaína e autor da violência doméstica. Após um incidente de maus tratos, foi preso. Escondidos no seu cacifo, na esquadra, foram encontrados cerca de 2 kg de cocaína, num valor que rondava os 160 mil euros. De onde vinha a droga? Seria o investigador vítima de chantagem? Teria avisado a máfia sobre as buscas policiais? Como teria ele entrado no mundo do tráfico? Haveriam outros investigadores envolvidos? O processo nunca deu respostas a estas perguntas. O comissário tinha problemas pessoais e era tóxico-dependente. O que ficou por esclarecer no processo foi a indicação de que a máfia tinha desempenhado apenas um papel secundário. Juntamente com elementos da oposição, do Parlamento da Baviera, o político local Stefano Albanese, do partido Dia Link, a esquerda, decidiu desenvolver uma investigação independente, uma vez que a proveniência da cocaína não ficara esclarecida. Seis anos e meio em prisão efetiva foi a pena dada pela posse de droga e ofensas físicas. Mas a presença da máfia durante décadas em Algoi leva muitos a acreditar num complô. O facto de duas pessoas terem cometido suicídio, desde a prisão do agente da polícia, acentua as especulações. Um italiano com comprovadas ligações à máfia e um procurador-geral envolvido na investigação, morreram. O certo é que a Alemanha é aliciante para os grupos criminosos e não só para a máfia italiana. O departamento criminal alemão investigou, no ano passado, cerca de 9 mil suspeitos. Os prejuízos estão estimados em 720 milhões de euros. E isso refere-se apenas aos casos investigados, como lembra o comissário da polícia judiciária, Zipassian Fiedler. Há décadas que ele se ocupa com este assunto. Fiedler pertence à Liga dos Agentes da Polícia Judiciária Alemã, um sindicato de polícia. Esta situação facilita-lhe a percepção dos defeitos existentes na aplicação da lei. Esses são nítidos. Por exemplo, no aeroporto de Frankfurt, onde se faz o contrabando de dinheiro obtido no tráfego de droga e noutros negócios ilegais. O aeroporto de Frankfurt, um entroncamento internacional, o maior da Alemanha. Aqui é uma cadela rasteadora de dinheiro. Ela busca nas malas de viagem os milhões que, por exemplo, a máfia introduz ilegalmente na Alemanha. Dezenas de cães especiais vigiam os entroncamentos mais importantes da Alemanha. Só em buscas de treino, os animais encontram por ano um mínimo de 100 milhões de euros. Na zona euro é fácil contrabandear grandes somas. Aqui há notas de 500 euros, ao contrário do dólar e da libra que são traficados em notas mais pequenas. Um milhão de euros em notas de 500 pesam 2 quilos. Os cães farejadores de dinheiro detectam o cheiro do papel, da tinta e do ambiente de origem. Aqui encontrou dinheiro. Recebe a sua recompensa. A mala é inspecionada, mas apenas contém uma pequena quantia. Ali não há notas de 500 euros. Na ja, com os 500-Euro-Scheinos, para o normal de vida, não tem nenhum problema. Você não vai encontrar pessoas na população que tem um 500-Euro-Schein para si, e você não vai encontrar dinheiro que tem que acessar. Por isso, o 500-Euro-Schein é definitivamente abençoado. E não só na Alemanha, mas na Europa-Valde. Na Europa estima-se que as organizações criminosas movimentem por ano 100 mil milhões de euros em dinheiro à vista. Mas esta fortuna só se torna perigosa quando é investida, sem levantar suspeitas, ou depositada no banco, em vez de ficar escondida. Esta é a finalidade da lavagem de dinheiro. A Alemanha é considerada um país topo de gama para a lavagem de dinheiro. A drangueta deve aqui branquear cerca de 80% dos seus lucros do tráfico de droga. Também russos, libaneses, nigerianos, mexicanos e, claro, alemães, lavam e investem aqui os seus lucros ilegais. O objetivo é a legalidade, o poder e a influência. Em Essen, a procuradora Aneta Milk entra na avenida dos negociantes de carros usados. O seu departamento investigou um círculo bem nítido de lavagem, aqui escondido, e que aparentemente havia introduzido no sistema económico para cima de 16 milhões de euros. No entanto, ela via-se impotente para atuar. Aqui os autores da lavagem de dinheiro eram donos de uma das empresas de fachada, um comércio de carros usados. Um endereço bem conhecido pelos criminosos de todo o mundo, como sendo o lugar seguro para a lavagem do dinheiro. E o cabecilha era Yeya Kappa, um germano-libanês. O princípio é fácil de perceber. Os autores da lavagem compram e vendem carros e produzem deste modo quantias insuspeitas de dinheiro vivo, com o qual depois mistura o dinheiro ilegal. Deposita o dinheiro em contas, sujeitando-o aos impostos legais. Para as autoridades isso torna-se muito difícil de provar. O dinheiro sujo é trazido pelos traficantes de divisas para a Alemanha. Eles vão buscá-lo diretamente junto dos clientes, por exemplo, traficantes de droga em Espanha, Itália e países da África Ocidental. Nesses transações, é, talvez, como em um agente romano ou em algum filme, que o dinheiro, de 1,2 milhão, é sempre levado à grana. Os criminosos arrecadam uma comissão que pode ir até 15%. A Procuradoria Geral nada pode fazer. O departamento de Aneta Milk ainda tentou. Durante dois anos, reuniu provas e vigiou, por exemplo, as contas dos traficantes de dinheiro. Até enviou agentes disfarçados para vigiar entregas de dinheiro, atividades de negócios e contactos do círculo criminoso. Todas as informações foram examinadas à lupa. Mas nenhuma rusga domiciliária conseguiu, à luz das leis alemãs, obter qualquer prova de que aqui eram traficados de dinheiro ou drogas, ou praticado qualquer negócio ilícito de branqueamento. Relógios e carros de luxo não puderam ser apreendidos, porque não se conseguiu provar a origem do dinheiro com o qual haviam sido comprados. O dinheiro não pertence para mim, mas ele vem de um carro. E sobre isso, minha família é bem-estar e me preocupa com alguns investimentos, para que eu tenha um bom trabalho. que o governo de São Paulo tem sido oferecido. E, embora você possa dizer que isso não é o que é, nós temos que isso nos derrubar. Na Itália temos as regas práticas. Não há necessidade de ser um crime. Também acompanhar-se, frequentar-se de mafios, Comportar-se de mafioso e poder ter os bens proporcionados, nós podemos sequestrar-lhe. Depois, os agentes tiveram sorte. Souberam que o cabecito do grupo queria viajar para o estrangeiro a fim de ir buscar uma grande soma. As autoridades alemãs aproveitaram a sorte e agiram. Viram como o traficante foi para o aeroporto e embarcou para Madrid. Informaram a polícia espanhola e as autoridades francesas. Em França, um dos correios do dinheiro da organização de branqueamento foi apanhado e acusado. Os franceses solicitaram aos espanhóis a entrega do traficante de Hessen e pediram à Alemanha os resultados da investigação. A ratoeira fechou-se. Os espanhóis prenderam-no com 1,2 milhões no cofre e entregaram-no à França. Aí foi condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro com a ajuda da investigação feita pelos alemães. E aí E aí Em Berlim é o próprio Ministério das Finanças do Ministério das Finanças. alemão que luta contra a lavagem de dinheiro. O facto de haver criminosos internacionais a lavarem aqui o seu dinheiro e a controlar o país, parece não ter qualquer prioridade. Durante semanas, as autoridades recusaram uma entrevista com a desculpa de não terem tempo. Por fim, o Ministro das Finanças deu uma resposta muito geral, sem responder a perguntas mais detalhadas. Há dois anos foi anunciado no contrato de coligação do governo alemão que seria facilitado o processo de apreensão de bens ilegais, mas até hoje nada se viu de concreto. O governo tinha assegurado a um grêmio da OCDE que até 2014, o mais tardar, a lavagem de dinheiro ficaria sujeita à penalização. Mas este prazo dilatou-se dos vistos. Os vantagens que oferecem a Alemão são o fato de que não há um controle, não há um contrasto duro aos mafiosos. O fato de que não exista uma agilização antimafia, que dizem que aqui estou tranquilo, tanto não me toca a ninguém. Se eu faço reciclagem, ninguém está vindo a indagar, ninguém me disturba. A Alemão, basta pagar as taxas, ninguém me disturberá. Os maiores lucros são os obtidos pelas organizações criminosas com o tráfico de droga. Mas só se tornam verdadeiramente importantes quando entram nas contas bancárias e são investidos em negócios legais. Ela trabalhava num banco, no gabinete interno, que trata da prevenção da lavagem de dinheiro. Juntamente com a colega, encontrou indícios de que elevadas somas de dinheiro sujo tinham sido introduzidas através de contas bancárias. Nenhuma delas se quis identificar. Tem medo dos chefes das organizações de lavagem de dinheiro. Os bancos alemães são obrigados, por lei, a colocar funcionários a trabalhar na prevenção da lavagem. Mas o que acontece quando encontram algo? E aí 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 Primeiro o banco deu luz verde à investigação, mas foi por pouco tempo. As colaboradoras foram depois, conforme lhes foi dito, transferidas para outras funções. O despedimento baseou-se em razões formais e acabou mais tarde num acordo. O banco não concedeu qualquer entrevista perante as câmaras. Negou as acusações por escrito. Referte testes a lavagens de dinheiro, efetuados por entidades externas. Podemos confiar nos investigadores económicos? Em Frankfurt estão sediados os maiores bancos alemães. Andréas Frank é alguém que sabe bem movimentar-se nesse mundo, porque trabalhou lá. Mas já não exerce aí qualquer função, porque suspeitou que alguns dos seus colegas colabravam com os criminosos na lavagem de dinheiro. Divulgou a situação e foi por isso gravemente prejudicado. Mas continua a lutar. O confronto com a questão do branqueamento de capitais é hoje a sua razão de viver. Atacou o governo federal por este não implementar as leis europeias. Seguiram-se dois processos em Bruxelas, por falta de respeito ao contrato. E a Alemanha foi forçada a melhorar o sistema. O Bafin, a entidade federal para a fiscalização financeira, está sediado em Frankfurt. O seu objetivo é o de garantir que os bancos alemães cumpram as regras do branqueamento de capitais. Ele intervém quando há suspeitas fundamentadas. No caso apresentado, primeiro foram as duas funcionárias a fazer a fiscalização. E depois foi uma sociedade fiscalizadora externa, por ordem do Bafin, mas sem qualquer resultado concreto. As funcionárias apresentaram recurso, mas sem êxito. O Bafin não quer tomar posição perante casos individuais. Em registro escrito, consta. As entidades têm o dever de detectar conflitos de interesse e assinalá-los. O Bafin não possui conhecimentos sobre o desenvolvimento de contratos junto de instituições de crédito. No fundo, o controle é deixado ao critério dos bancos e das entidades fiscalizadoras. O que é que é um governo privado a suprosição, tem um emprego de investimento de conflitos. Oây cumpram, que deve ter uma hãboração de investimento de investimento de investimento de investimento. Tem um tempo que ele suprosição de investimento, é uma instituição de investimento em investimento. Um tempo que ele pode ter se assumir um o retorno. O Banffin está às órgãs do Ministério das Finanças Alemão. Está escrito que... Segundo a fiscalização feita pela Financial Action Task Force, a inspeção do setor financeiro deverá seguir a lei internacional. O Banffin aplicou nos últimos cinco anos apenas quatro multas relacionadas com a lavagem de dinheiro. O valor mais alto foi de 25 mil euros. Também no Parlamento Europeu, em Bruxelas, se debate o problema do branqueamento. Todos os anos são branqueados pelo menos 280 mil milhões de euros ilegais na Europa. O comissário Sebastian Fiedler viajou com agentes da Polícia Judiciária e de toda a Alemanha para se inteirar de casos existentes. Em maio, a União Europeia decidiu traçar novas diretrizes quanto ao branqueamento de capitais. Num registro para toda a Europa, devem figurar os bens e os nomes dos responsáveis por sociedades privadas, com o fim de se facilitar o trabalho de investigação. Os governos dos países mais fortes da Europa têm de providenciar uma proteção dos seus cidadãos contra a influência dos traficantes de droga e grupos criminosos, sobretudo a Alemanha, a França, a Espanha e a Inglaterra. Transações financeiras devem ser fiscalizadas de modo mais eficiente e livre. As novas medidas contra a camuflagem da transação de bens através de agências imobiliárias privadas ou de firmas testa de ferro têm de ser constantemente tomadas. Especialmente eficaz é a apreensão mais rápida de dinheiro e propriedades dos criminosos e traficantes, tal como já é feito na Itália. Até aqui, a maior parte dos países europeus têm apenas facilitado a organização de grupos criminosos, num poder sombra que controla toda a economia. E se eles começam a comprar peças de jornada ou peças de televisão, que fazemos? E então a dettarem os mensagens culturales, do seu ponto de vista da coletividade, onde é a democracia? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma